Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste domingo será realizada a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova em duas fases foi aprovada pelos alunos que ganharam mais tempo de estudo para as questões sobre matemática, e ciências da natureza. Os alunos desse cursinho preparatório estão tendo a revisão final antes do Enem. Estou bem ansiosa, nervosa, com um pouco de medo também, mas estou confiante. Para controlar a ansiedade, o cursinho disponibiliza acompanhamento com psicólogo. E nessa reta final, a coordenadora faz uma recomendação aos alunos. Hoje eles ainda podem estudar, fazer mais uma revisãozinha à tarde, amanhã descansar, descansar, liberar toda essa ansiedade para se prepararem melhor para a prova no domingo. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é aplicado há 19 anos, com a finalidade principal de avaliar o desenvolvimento escolar e acadêmico do aluno e garantir vagas nas universidades públicas e federais. Além de uma rigidez maior na segurança, o exame está sendo aplicado em dois domingos seguidos. O novo modelo de aplicação agradou os alunos. Muito melhor, porque quando era tudo junto, a pressão era maior. Pelo fato de que você tinha que estudar para português, para matemática ao mesmo tempo, isso acarretava muita coisa. Agora que é dividido, aí dá mais tempo de estudar e também o nervosismo acalma um pouco. A cada ano, cresce o número de universidades que aceitam alunos selecionados no Enem, inclusive no exterior. Estudantes brasileiros podem usar a prova do Enem para ingressar em 18 universidades portuguesas. Os candidatos já sabem disso. E muitos pensam em estudar a Leymar. Na verdade, eu queria muito, né? Tipo, estudar fora e tal, conhecer outros países. Isso é uma oportunidade muito boa. E olha, para você que vai fazer o Enem no domingo, tem um aviso importante. Não esqueça de copiar a frase que aparece no caderno de questões para o cartão resposta do exame. Esta frase é um dos mecanismos de segurança e permite a verificação grafológica do inscrito na prova, a letra. Muitos candidatos esqueceram de transcrever a frase no domingo passado. Por ser uma novidade, o Inep decidiu não eliminar nenhum candidato pela falha. Mas alerta que os participantes devem ficar atentos nesse segundo domingo de aplicação. E ainda falando sobre educação, a partir do ano que vem, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, terá uma faixa com juros zero. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A partir do ano que vem, o FIES, sim, vai ter novas regras. O Senado Federal aprovou nesta semana a medida provisória editada pelo governo federal que traz mudanças ao Fundo de Financiamento Estudantil. A principal delas é a oferta de vagas com financiamento a juros zero para estudantes com renda familiar per capita mensal de até três salários mínimos. Atualmente, essa taxa é de 6,5% ao ano. Outra novidade é a exigência do pagamento das parcelas do financiamento pelo estudante logo após o término do curso. Havia uma carência de 18 meses para que o estudante começasse a pagar esse financiamento. Agora, a medida vai à sanção presidencial. Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você. Um mutirão médico itinerante está sendo realizado por 38 hospitais universitários de todo o país. A ideia é garantir atendimento para as comunidades que mais precisam. Aqui em Brasília, o evento é no Santuário dos Pajés, que abriga cerca de 300 indígenas. Assim começa o dia de mais de 60 profissionais do Hospital Universitário de Brasília, no Santuário dos Pajés, comunidade indígena localizada na capital federal. Eles são voluntários no mutirão de atendimento de saúde solidário e aceitaram sair do ambiente hospitalar para dedicar o dia aos indígenas que moram na área. A ideia é facilitar o contato entre médico e paciente e reduzir as dificuldades causadas pelas diferenças culturais. Muitos deles não vão no médico por conta que não sabem falar português, não sabem explicar o que ele está sentindo porque ele sabe falar na língua. Ele vai explicar para o médico e o médico não vai atender. Esse atendimento dentro da comunidade faz com que fique mais à vontade, tem uma pessoa que possa ajudar, no caso o líder ou o cacique, ou outras pessoas que falam português melhor, possam ajudar aqueles que não falam ainda o português. E a iniciativa fez sucesso na comunidade. Márcia conta que deixou os filhos faltarem à escola para serem atendidos no mutirão. Eles mataram o aula para ser atendido por um dentista, porque a gente não tem condição de pagar um dentista, todo mundo é artesão. Nas tendas montadas foram oferecidos atendimentos nas áreas de saúde bucal, imunização, pediatria, nutrição e ginecologia. As especialidades foram escolhidas de acordo com a demanda dos indígenas. Se a gente estimar que aqui tem entre 200 a 300 pessoas que tem aqui, dois terços disso são crianças. Então, por isso a gente fez uma ação mais voltada para a área infantil. Então, a gente tem uma equipe da pediatria nossa que está aqui, com estudantes, residentes, tem a nutrição também que veio do centro de saúde. Esta é a primeira vez que os hospitais universitários federais fazem esse mutirão de atendimento itinerante. Em todo o país, são mais de 38 hospitais e 7.500 procedimentos. Além de comunidades indígenas, como o Santuário dos Pagés aqui em Brasília, o projeto incluiu também quilombolas e povoados distantes dos grandes centros urbanos, onde é difícil o acesso aos serviços de saúde. Uma busca do entendimento de um Brasil que existe e um Brasil que as pessoas necessitam e um Brasil onde as pessoas podem aprender muito com essas pessoas. Então, é nesse sentido e a humanização sempre, seja em comunidades ou nos hospitais ou em sala de aula, tem que existir sempre. Decreto que institui o sistema eletrônico de barreiras às exportações, o Sem Barreiras, foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A ferramenta vai auxiliar o governo federal na gestão de entraves enfrentados por exportadores brasileiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.